Fui desafiada a fazer um bolo sem nenhum utensílio de confeitaria e sem forno. Será que vai dar certo? Vem comigo! Olá, eu sou a Ana e esse é o canal do Luciana. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu fui desafiada. E se você não conhece a minha história, se você não me segue no Instagram, então provavelmente você vai ficar meio perdida aí nessa história. Então eu vou contar pra vocês basicamente o que aconteceu. Vim pra uma aventura aqui na Itália e quando eu cheguei nessa casa que eu estou ficando, não tem absolutamente nada de confeitaria. Não tem espátula, não tem fuê, não tem nem forma de bolo. Além disso, não tem forno e não tem micro-ondas. Você imagina a loucura que é, né? Porém, fui desafiada a fazer esse bolo e vai dar super certo. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou provar pra vocês que dá pra fazer um bolo de aniversário sem nenhum utensílio. Então vem comigo aprender. E se você acha que o tema desse vídeo é legal, já vai deixando seu like aqui embaixo e se inscreva no nosso canal pra sempre receber dicas como essa. Se tiver alguma dúvida durante o vídeo, é só vocês comentarem aqui embaixo que eu vou ajudando todos vocês. Essa receita que eu vou usar hoje é a receita do Luciana de chocolate que eu já ensinei no nosso canal. Então se você quiser aprender com detalhes por que cada ingrediente está sendo colocado nessa massa, é só vocês conferirem aqui no nosso card. Vai estar aí o nosso vídeo, então vocês correm lá pra assistir, porque eu explico exatamente por que serve cada ingrediente e importância deles no nosso bolo. Bom, como eu já disse, eu não tenho absolutamente nada aqui. Então vocês vão estranhar. Eu não coloquei meu bisamplase, porque eu realmente não tenho potes pra colocar aqui o meu bisamplase, tá? E não tenho utensílios. Então eu vou substituir aqui o meu fuê por alguns garfos. E o meu pote, o meu bowl, por esse pote normal mesmo, porque não tem jeito, né gente? Então vamos começar. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é o nosso buttermilk. E como a gente vai usar o cacau aí na nossa receita, então é interessante que você esquente um pouquinho desse leite pra poder adicionar o cacau antes e ele dissolver melhor. Então o buttermilk nada mais é do que o leite com o limão pra ele talhar. E aí a gente vai adicionar o cacau pra ele dissolver melhor. Depois que você faz essa misturinha, reserva aí no cantinho que já já a gente vai usar. Agora a gente vai fazer a nossa manteiga. Gente, aqui tá muito frio, então minha manteiga não ficou em temperatura ambiente. Ela tá um pouquinho dura. Mas eu tenho certeza que se você fizer aí no Brasil, ela vai tá na temperatura ideal pra você não precisar fazer força pra amassar. Adiciona manteiga, adiciona o açúcar, mistura bem. Quando ele estiver bem dissolvido, você já pode adicionar os ovos. Bom, e como eu disse no começo do vídeo, eu não tinha um fuê, então eu usei dois garfos pra dissolver melhor aí essa manteiga e esse açúcar no ovo. Então bate bem até ele ficar bem dissolvidinho. E quando ele dissolver completamente, você já pode adicionar o seu óleo e o buttermilk que a gente tinha feito anteriormente. Bate tudo de novo novamente até ficar homogêneo. Ah, e nessa hora é muito importante que você sempre limpe as bordinhas e o fundo. Como a gente não tá usando um fuê, pode ser que sobre aí alguma massinha no fundo e nas bordinhas. Então passa aí o garfinho sempre pra ele tirar todos os pedacinhos que ficaram grudados. Depois, pra finalizar, a gente vai adicionar a farinha. E eu não tinha peneira aqui também. E não é necessário completamente você usar uma peneira. A peneira só vai ajudar você a dissolver aí a farinha. Então adiciona a farinha normal, bate bem até dissolver. Cuidado pra não bater demais, pro bolo não ficar embatumado. E pra finalizar, você pode adicionar o fermento. E agora, pra finalizar, você vai pegar a sua panela. Gente, eu só tenho essa panela aqui e ela é bem grossa. Então eu aconselho vocês a não pegarem uma panela tão grossa, porque ela continua cozinhando o bolo depois que ele fica pronto e aí pode queimar. Então pega uma panela mais fininha pra você poder ter mais controle aí na hora de você desenformar seu bolo, tá bom? E procura pegar uma panela retinha, pra deixar o seu bolo retinho, senão depois ele não vai ficar bonito na hora da montagem. Unta essa panela com manteiga e cacau. E depois despeja toda essa massa. Eu coloquei, eu separei ela em dois terços. Então dois terços eu fiz agora. Depois eu fiz mais um terço, pra ele não ficar tanto tempo no fogo. E não acabar queimando nas bordas. Então separei aí duas vezes pra poder facilitar. E leva pro fogo. A ideia aqui é fazer uma estufa. Então eu peguei uma panela maior e coloquei essa minha panela dentro. Importante você sempre se atentar a não colocar a panela com cabo de plástico, senão ele vai derreter, tá bom? E aí eu peguei essa panela, coloquei dentro da outra e tampei. Assim que eu tampar, não coloca água, não precisa colocar água, porque senão essa água vai pro nosso bolo e vai acabar estragando. Então você tampa e deixa ali no foguinho médio pra baixo, até o seu bolo ficar pronto. E como você não tem o controle, como é no forno, então é bom você sempre ficar de olho aí, pra ver se a temperatura tá ok ou não. E ficar espetando, cuidado pra não espetar muito antes também, porque ele pode murchar, tá? Então deixa ele um tempo lá, a hora que ele estiver quase formando. Aí você abre e começa a fazer os testes pra ver se ele tá ficando bom. O tempo eu não posso dizer pra vocês aqui, porque depende da chama do fogo. Se ela estiver alta, ele vai acabar ficando pronto mais no meio, mais devagar e vai acabar queimando em volta. Então por isso eu falo fogo médio pra baixo e sempre ficar de olho pra você não acabar queimando o seu bolo. E vocês acharam que o meu bolo não ia ter recheio? Mas é claro que vai ter. E eu vou ensinar pra vocês um delicioso fã de que vai apenas 3 ingredientes. E por que eu escolhi esse recheio? Porque eu não tinha espátula e não tinha fuê aqui em casa. Então eu achei melhor fazer um recheio que não tivesse o risco de empelotar. Então eu peguei e resolvi fazer o fudge, que é um recheio fácil e não precisa ficar mexendo, né? Então pra começar, você vai pegar aí o seu leite condensado e vai colocar aí uma panelinha. Deixa ele ali no fogo até ele começar a querer borbulhar. Quando ele estiver quase nesse ponto, e é interessante você mexendo de vez em quando pra não grudar no fundo, tá? Você já pode tirar do fogo e despejar a sua manteiga e o chocolate. Eu tô usando aqui chocolate rolete, que fica uma delícia e não fica doce demais. Podem ficar tranquilos. Mexe bem essa mistura até dissolver todos os ingredientes. E depois que dissolveu tudo, é muito simples. É só você tampar com plástico em contato e deixar ele descansando por pelo menos 8 horas. Isso por quê? Porque o chocolate precisa cristalizar e aí ele vai ficar no ponto de recheio. Se você quiser rechear ele agora, não vai dar certo porque ele vai tá mole demais. Como a gente quer um naked cake, a gente quer um pouco mais firme pra poder fazer ali no nosso bolo ficar mais bonitinho. E vamos pra etapa da montagem. Olha como esse bolo ficou lindo, estruturado e perfeito, gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu usei essa calda aí de chocolate com água, então você coloca aí uma calda... Você pode fazer a calda forvendo a água, colocando um pouco de chocolate e um pouquinho de açúcar. Não coloque demais açúcar pra não ficar doce demais, tá bom? E aí eu molhei com essa calda que eu acho assim, excepcional pra bolos de chocolate, pra realçar o sabor de chocolate. E depois que meu fudge descansou 8 horas, olha a textura que ele ficou, gente. Fica perfeito e aqui tá um pouco frio demais, então ele ficou até um pouco mais firme do que deveria. Mas não tem problema. Se eu tivesse problema aí na hora da montagem com ele, era só levar ele um pouco pro fogo pra ele voltar numa textura melhorzinha. Mas não foi necessário. Essa textura já foi suficiente pra eu poder conseguir confeitar. E aí é só você montar. Massa, calda, recheio. Massa, calda, recheio. Até o final. Bom, pra deixar a minha massa mais bonita na hora do naked cake, porque esse bolo é um naked, então ele vai aparecer essa massinha aí. Eu resolvi passar a minha massa no cacau pra ela ficar ainda mais bonita e avermelhada. Olha que lindo que fica, gente. Então vale muito a pena você fazer esse detalhe. Você pode fazer esse detalhe também com granulado. A diferença é que você vai precisar passar um pouco aí do fudge na borda pro granulado grudar bem nessa massa, tá bom? E aí o fudge tem que estar com uma consistência mais molinha pra você conseguir passar direitinho em volta. Bom, e a hora que você terminar, você vai colocar o fudge na última camada pra ele ficar bem bonito e bem aparente ali. E eu coloquei alguns chocolates pra enfeitar. Nesse caso eu usei uma bolacha, uma tortinha e uma caixinha de Twix, gente. Só isso. E aí você vai enfeitando da forma que você achar melhor. E ele fica lindo, simples e tenho certeza que vocês vão amar o sabor. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do bolo. E é importante falar pra vocês que não é porque dá pra fazer sem os utensílios que a gente precisa fazer sem. Então se você tiver em casa, se você tiver como investir e se você tiver como fazer o seu primeiro bolo e depois investir nisso, eu te aconselho a fazer porque o processo de produção costuma ser bem mais rápido, bem mais fácil se você tem aí os utensílios na sua casa, tá bom? Então dê prioridade aí no começo com uma grande quantidade de investimento pra você poder ter as coisas de confeitaria pra facilitar o seu processo. Porque no início a gente tem poucas encomendas, mas aí elas vão aumentando e se você tiver fazendo aí dessa forma, você não vai conseguir dar conta, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida também, comenta aqui embaixo que eu sempre tiro as dúvidas de vocês. E se você quer começar na confeitaria e não sabe por onde começar, é só vocês clicarem aqui no primeiro link da descrição que eu tenho meu curso totalmente gratuito pra ensinar pra vocês como dar o primeiro passo na confeitaria e ter muito sucesso. Te espero no curso, tá bom? Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!